Olá pessoal, eu sou Renan Gutierrez, especialista da Leda e uma empresa do Grupo Edge. O nosso bate-papo de hoje será em como coletar informações em partida direta. Bom, primeiro, antes de entrarmos nesse assunto, é importante saber que um dos grandes desafios das empresas ainda está na eficiência energética. Por que ainda está na eficiência energética? Porque o setor industrial ainda é o setor que mais consome energia de todo mundo. E dentro da indústria, o motor é responsável por cerca de 65% do consumo de energia. Então, por isso que é importante a gente buscar informações dos motores. E a partida direta é um outro desafio. Como que eu faço para coletar informações e diagnóstico de uma partida direta? Então, antigamente nós tínhamos soluções como relés bimetálicos, que eram relés que davam a proteção do motor térmico. Eram relés que possuam duas placas metálicas e caso ocorresse uma renovação de temperatura, esse relé basicamente desarmava e fazia a proteção do motor. A única informação que você teria seria o diagnóstico já e ou o PLC dizendo que o motor desarmou. Mas seria uma atuação corretiva. A ROCLA lançou um relé chamado E300, que é um relé que possui diagnósticos online do motor. Então, você vai conseguir coletar informações antes daquele motor travar. Por exemplo, informações como corrente, tensão, consumo de energia e o térmico e eficiência energética. Dentro de todo esse portfólio de produtos, o E1 ou o E100, que são relés eletrônicos, eles fazem basicamente a mesma função do bimetálico, porém com apenas o status 1 de I1. E o E200 é a mesma coisa que o E300, porém ele não possui rede. E o E300 é o relé mais avançado disponível para quem trabalha com redes em internet ou em redes em device net. Vamos entender como que esse cara poderia ajudar a gente, né? Vamos pensar numa aplicação onde eu preciso fazer limpeza com água na máquina. E essa limpeza acaba... ela é uma limpeza com água e sabão e acaba removendo o... acaba removendo aí a lubrificação do rolamento. O rolamento sem lubrificação acaba exigindo uma carga maior do motor, tá? E como que a gente sabe que ele está exigindo essa carga maior? Basicamente, assim, o motor exigindo uma carga maior, ele superaquece. Quando ele aquece, ele superaquece, ele consome mais energia. E o térmico dele sobe. O relé E300 consegue coletar essas informações online e jogar esses status para um IHM, para um PLC. E com isso, o operador ou o técnico consegue fazer uma tratativa melhor para uma manutenção mais programada, antes daquele motor travar, tá? E isso só é possível com os relés que possuem essa tecnologia, né? E o que é interessante também nesse relé? Esse relé, ele possui uma ferramenta chamada Automatic Device Configuration, que vai ser como ADC, que ela reduz o tempo de reparto. Então, se esse relé está fazendo o amontonamento do seu motor, caiu um raio na fábrica, a gente não sabe, esse relé acaba queimando, a substituição dele é rápida. Normalmente, isso acontece três horas da manhã, quando você tem poucas pessoas trabalhando dentro da fábrica, um técnico que estiver de plantão, simplesmente vai remover o equipamento, vai até a logística, vai até o departamento de logística, consegue pegar do estoque, por exemplo, o modelo que ele tem antes de spare parts, substitui equipamento. A plataforma ROC, o controlador.logics, o guard logics, o compact logics, trabalhando com a suíte gerenciável, a própria suíte, ela já atualizaria o IP desse equipamento. O controlador vai identificar que firmware que está e já vai atualizar o firmware caso seja necessário e logo em seguida já faz o download dessa nova configuração. E ele já começa a partir, a partir do motor, sem precisar configurar nada. Então, configuração zero, a configuração inicial, que estava gravada dentro do Studio 5.000, já foi feito o download direto para o E300. Então, eu tenho um equipamento que vai me dar todo o diagnóstico do motor e caso eu precise fazer o reparo nesse próprio equipamento, o tempo é muito menor, é muito rápido. Então, é uma solução que vai trazer muita vantagem para quem trabalha com partilha direta. E esse relay, ele não faz apenas a proteção dos motores. Ele possui módulos digitais analógicos e um módulo de controle que eu consigo adicionar. Então, é possível ter 22 entradas digitais, 11 saídas digitais, 12 entradas analógicas e 4 séries analógicas. Eu consigo transformar esse relay E300 em um mini PLC porque ele possui o device logics, então eu consigo fazer uma logica ledger interna, ou eu consigo transformá-lo em uma remota do meu PLC, no ControLogics ou CompactLogics, por exemplo. Então, ele viraria uma remota. Então, ele tem recursos avançados que auxiliam durante a instalação ou durante uma ampliação da linha de produção. Ele possui também mais recursos, além do ABC, ele possui web incorporado, servidor web incorporado, então eu consigo, através do web browser, entrar online nesse relay. eu consigo ligar ele em estrela, linear ou em anel, que me dá aí uma disponibilidade de rede, né? Ele suporta mensagens SMTP. Então, por exemplo, se o motor tiver algum alarme ou entrar em falha, o relay E300, se você configurar, ele vai conseguir mandar um e-mail para o operador, para o técnico, para o responsável, sobre qual motor está tendo um problema. Então, é um recurso avançado disponível para esse relay. Além de que, as IHMs da ROCO, elas possuem faceplate, são telas prontas, para trabalhar com esse relay. Então, dentro dessas telas prontas, eu consigo contar informações das tipos de falhas que existem, como que está o trending, né? do gráfico do térmico, qual a iota sendo atuada, na entrada e saída, qual que é o nível de corrente. Consigo coletar informações do térmico, tempo para parar, vamos supor que aquele motor entra, começa a aquecer, ele vai me dar o tempo. Olha, aquele motor vai parar daqui a 9 mil segundos, daqui a 2 mil segundos. Então, a forma de eu atuar, antes daquela parada, que, se caso eu não tivesse esse relay instalado, ele iria parar e iria gerar uma manutenção corretiva. Então, agora tem a manutenção programada, a manutenção prescritiva, ok? E é isso. Fica aqui o e-mail, e meu telefone, meu WhatsApp, caso tenham dúvidas, tá? Eu vou fazer um vídeo agora em seguida, eu vou mostrar para vocês como configurar esse relay 300 na web, pelas informações que ele me dá, e dentro do estúdio 5.000 também, tá? Então, segue o próximo vídeo. Obrigado.